Prefari sigilosas Cadadas pra te ter na cola Espresso em todas as minhas Lamúrias na minha viola Pra acalmar meu coração Enxugar as lágrimas Lágrimas Preparei sigilosas, cadadas Pra te ter na cola Espresso em todas as minhas Lamúrias na minha viola Pra acalmar minhas feridas És meu mundo, minha alegria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se você for embora Ai, ai, ai Coração vai doer, amor Ai, ai, ai Se você me deixar Juro eu vou acabar Malé Malé Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você me deixar Juro eu vou acabar Malé Malé Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você me deixar Juro eu vou acabar Mãe, mãe Mãe, mãe, mãe